Música Vamos lá começar a novela para a marcha já? Já na manobra? Fala aí mulher! Calma, tem que se preparar Vai sair de ré? Tem que sair de ré, a gente não vira ali? Até lá no portão, até lá na rua Até na rua? É, ué, porque nós é... Como é que o caminhão que saiu aqui, saiu de cara? O dele é pequeno aí A gente tem comprido, a gente anda com compridão, né? Agora tem que sair esquivando aquilo tudo que a gente passou antes Porque os caras não fazem o negócio aí pra gente, né? Não, né? Fazer o bagulho direito, né? Tem espaço, né? E eles sem espaço Como a gente é profissa O que que assusta nós? Nada! Nada! Cuidado pra não dar pela alcança Ele tá bem na reta, Dan Deixa eu ficar na reta aí, P.V. Opa! Opa! Vim empolgar! Pera aí! É que eu vim empolgar demais Agora sim Agora sim Deixa eu chegar mais próximo aqui dessa grade aqui Que ele tá subindo em cima do... Pode ir que o homem já saiu da reta Não, agora ele tá pertinho da fraseira Sai daí, meu filho Pera aí, pera aí, pera aí Você não tá vendo ele, não? Não Pera aí que ele tá bem na quina ali Vai devagar que ele tá... Tá crente que você tá vendo ele Agora você vê ele Aí, oi Você tá vendo ele aí? Não, ele tá virado pra gente Ele tá virado pro lado de casa, tá não? Eu não tô vendo ele Ele fica escondido lá atrás, ó Ele tá no meio da reta do caminhão? Porque o cara é profissional, né? Sabe como pode esconder ele de trás da carreta? Vamos ver, passa por cima Eu não tô vendo ele lá Leva um tombo ali, a gente não vê Morreu! Acabou, vira sanduíche Presunto Vamos ver Tudo de resita Oh yeah Já foram lá parar o trânsito Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Obrigado, irmão Tchau Cadê o grite? Quer começar com o vozão, né? Não, agora eu vou dobrar o negócio aqui Tudo mais Negócio apertado Cheio de poeira Empuerei tudo Lava os caminhões hoje, hein? A gente tem que se lavar, né? O porém foi tudo aqui agora Vamos ver aqui onde é a próxima Tá piscando aí? Tá, né? Piscando o que? A câmera aí TX E X É fantástico Devon, segunda entrega EX215 Vamos ver aqui É esse mesmo High Cross Hill High Cross Hill É esse aí Ah, você tá brincando, hein, navegador Tá falando que é pra trás aí Como assim é pra trás? Cadê o celular? A gente tá onde? Exeter Exeter Você me falou Apresentou como tem que apresentar Tem que estar ensinando Ué, ué, mas você também Você tá aí pra ajudar, ué? Você nem nem pra fazer introdução Eu não sei onde a gente tá Eu sei Você nem pra fazer a introdução do negócio Bonitinha Oi, gente Novela Amacho Amacho Com vocês Crã, crã São 13 horas e 45 minutos Gente, como é bom estar aqui com vocês Tem que ser um negócio assim, bem Meio feminino Tem que voltar mesmo aqui, ó Faz a rotunda Tem que voltar aqui É pra trás aí o negócio Não é pra frente, não Me diz pra que que servem esses troços Que o obstáculo aqui Esses negocinhos amarelos ali Isso aqui? É É pra gente burro que não chega de noite Isso aqui ilumina E os outros pretos ali Qual que é os outros pretos? Os outros pretos ali Os menores Tipo isso aqui, ó Baixinha na Ah, isso aí é botão pra Baixinha no Na rotatória Na rotatória Vamos ver não, né Não 53 mil Será que a gente consegue Entregar isso aqui tudo hoje ainda? Voltar pra casa É meio difícil Vamos no mil de conchinha? Eu atrás Epa Curuz Isso não é perigoso, tá? Essa moeda tá descabreada Você viu? É o jeito dela andar O pessoal fica invocado comigo Porque na nossa novela pra macho A gente usa isso aqui, ó Lencinho de bebida de neném Lencinho umedecido Da Johnson & Johnson Pra tirar Aí, ó Final do dia Pro seco, é isso aí Não precisa nem tomar banho mais Hum, clancando Toma banho de lencinho umedecido É sempre melhor Ficar com o cu sujo, né não? Sim Aí, pelo menos Não se faz mais motorista raiz Igual uma vez Ah, motor a raiz, né? Ó, tamo limpinho já Aproveita com meus lenços Cara, eu tinha que ter virado ali a A direita, ali na esquerda No caso, né? Descarregou aqui? Ó Vamos embora pra lá agora Cidade de Devon Devon Tudo de ré Se não é Desse modelo A gente nem grava Se não for bucha Eu nem venho Nos requisitos Lá pra trabalhar na Marigaia Eu vou ter que colocar lá Aguentar o sabo Tô tomando banho mesmo, hein? Tô, tô, tô Ó o cheirinho De bunda de neném O trem, hein? Ó Até o cheiro de macaco Foi embora Ó, limpinho, ó Aí sim Tá limpo o caminhão também? Tira a poeirinha do painel Tira a poeirinha do painel Você quer um aí? Você vai ficar acanhada, né? Não, não 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 Eu quero ver aonde No lenço Me descendo No lenço Ainda faltou o que? Ainda faltou o que? 52 Tá vendo aquele estoquinho lá embaixo? Tá vendo? Os vermelhos? É vermelhos? É, ué Ó O que é pra quê? Ué, é pra delinear a estrada aí Delinear? É, ué Mostrar aqui Quando você bate o farol naquilo aí Que ele ilumina Tem o olho de gato, né? Isso aí? Você tá falando? É É, é pra delinear a estrada Pra mim isso aí tudo é um obstáculo, né? Não é obstáculo Porque ele tá na Em cima do Da ilha Então não chega a ser Opa, é um psíquico Não chega a ser um obstáculo Mas é igual esses assim Esses aqui ilumina, né? Aqueles grandes brancos lá Que você falou lá Igual aquele lá No meio lá Aquilo ali, ó Cacetinha Durante a noite eles iluminam Então pra Pra delinear ali Pra mostrar que ali O cara vem malucão Cheirado de pó e tudo E não vê embaixo o negócio Derruba o semáforo Como se aquilo lá ajudasse, né? Pelo menos o cara tá vendo Entendi Entendeu? Ali também, ó Bom Na verba tá mandando subir Esse aqui tá mandando ir pra onde? M5 E A30 Isso aí Foda desse negócio Depois o corpo fica meio preguento, né? Fica meio, sei lá Pegajoso? Fica Fica meio Sei lá, né? Melado Não, melado não, né? Porque melado fica estranho, né? Melado fica muito esquisito O almoço de hoje foi um queima-cu Azinho de frango Com um negocinho de porco Mentada Então, hoje é a primeira noite Você vai ter mini caminhão, né? Aham Acampado Já cagou no mato? Ahahahah Segurando um raminho assim? Ahahahah Cagada caipira? Não tem cagada caipira no rio, não? Isso aí já? Uai, mas o tempo tudo Apertou lá embaixo Encosta aqui Aí, ó O tanto de banheirê Eu vou ter fervido nisso Mas não vou filmar o cagando, né? Não, falando sobre Já, oi? Já? Já, oi? Debaixo da carreta Tudo Isso aí é banheiro Tudo à disposição do caminhoneiro Ó, eu vou contar essa no vídeo E depois eu encerro M5 Torqueway Eu tava ali na A5 Indo lá pro norte, né? Aí eu peguei E encostei na lay-by, né? Que é aqueles acostamentos Assim Não acostamento As paradinhas Que tem na bela da estrada Aí, arrumei tudo aqui Coloquei o computador, né? Aí peguei E tinha mais caminhão parado Aí desci lá Peguei o Peguei o O O papel Tudo mais O negocinho Pra ficar com o cocheirozinho, né? E fui lá no banheiro, né? Subindo do lado Igual tá aqui, assim Tá vendo? O matinho ali Fui chocando ali pra dentro, né? Aí Só que Eu não prestei atenção, né? Aí eu cheguei Fui chegar lá e Na calça, né? Quando eu comecei Presteu atenção em quê? Na volta? É, não olhei em volta, né? Eu fui só Na hora que eu comecei O cara Tinha um agachado assim do lado E o cara Eu não vi o cara Ele tava na sua frente? Ele tava do meu lado Só que eu tava olhando pra lá, né? Tipo, eu vi olhando por cima Assim, na... Apreciando a natureza Você passou olhando por cima, né? Tipo, pô, que legal, né? Uma árvore, né? Olha Um pé de planta ali Que legal, né? Urtiga, né? Melhor não passar a bunda ali perto Esse tipo de coisa, assim, né? Você fica apreciando a natureza, né? Porque a cagada caipira Você tem que dar uma... Tipo assim, confraternizar Com a maior natureza, né? Tipo, azar Escutar o barulho da árvore lá em cima, né? Os passarinhos Aí... Eu escutando os passarinhos Olhando pra frente O cara cagando do meu lado ali Eu não vi isso, né? Ele já começou a dar o grito, né? E eu, opa Desculpa Desculpa ainda E ele lá agarrado na mordinha Sem segurar a verga Tipo Não, mas ele tava no número 2 Mas lógico O nosso tava no 1, né? Não, eu ia pro 2 também Todo mundo pro 2, né? Pra mijar o cara fica em pé Aqui do lado, né? Era homem Cagachou, fez a arainha Tá cagando Não tem outra, né? Aí eu peguei Peguei e pedi desculpa, né? Falei, oh, desculpa, né? Ele disse, não, tranquilo, tranquilo, né, porque eu vi você descendo na calça e virando a bunda pro meu lado, e eu falei assim, eu não queria... Aí eu peguei e falei assim, então eu vou pra lá, né, ele... pra lá onde? Aí eu falei assim, pra aquele lado de lá, eu falei assim, não é lá, tem outro lado. Eu, caramba, tá tudo ocupado aqui? Então assim... Como é que faz? A mata tá toda cagada? Ué, aduba isso aí, por que você acha que aqui é tudo verdinho? Não, tô brincando, tá na YouTube. Não é porque o povo caga muito no meio do mato, não. Ué, fica cagada, fica normal, ué, fica aduba, isso aí é... As plantas agradecem. Coisa biológica, né. Ah, se as plantas falassem, eu não penso em agradecer. Quero ver. Bom, beijo na bunda e fundo. Ah, se as plantas falassem, eu não penso em que 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 eu 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 penso Obrigado.